Música Não vai nada mais me encontrar Pra fazer seus eventos Seu amor em mim Não me esconde Não me sente amor Me crê e me risca de amor Me forte, olha a liberta Não sabe em mim Não me esconde Agora está sofrendo Estou falando que veio Me esconde a cor Me forte, olha a liberta Não me esconde Não me esconde Não me esconde Agora estou sofrendo Agora estou Poder Pai Seu amor em mim Não me emociona Quais as armas que contar Pra fazer seus encantos Derrubar seu amor em mim Mas não sou de mim Não sente amor Não sente amor Me for a dica Não me derrubar Não sabe de mim Já me encontrou Agora estou sobento Me pede em mim Se a gente for Me for a dica Não pode me derrubar Não sente amor Me encontrou Agora estou sobento Tá assim, senhor Alvaro, tá bom Agora estou sobento Tá assim, senhor Tá assim Olha pra galera Olha só Essa perna maior E eu queria saber que essa música fez parte da vida de cada um desses grandes talentos que estão aqui hoje Esses meninos que eu vi nos vejo crescer E eles são meus pais A gente é sempre novo E quem é aqui agora? Todo mundo aqui é assim Você lembra daquela música filha comigo que o Jovem lançou? É Escuta É O som O som hoje é nosso É Deixa eu só perguntar uma coisa aqui Rui Peraí Rui Não tem lá pra acabar não, né? Tá liberado aí Tá liberado Não tem lá Tá liberado Tudo é ruim Que merece toda a nossa honra, toda a nossa alegria E o Calcinha Prata é uma oportunidade de participar do especial da Globo Do Rei Roberto Carlos, você vai só E essa música retrata a história do Nordeste Com isso vamos trabalhar juntos Então o mundo vai fazer agora A música do mundo vai fazer A música do mundo vai fazer